Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Número 4 Pra piorar, a situação escalou de forma terrivelmente assustadora quando algo foi capturado em movimento no palco do teatro Não se sabe se era algum ser ou algum objeto como um tripé de iluminação Era só a mãe dele peidando do outro lado da sala e fazendo vento ali Esse vídeo foi despejado na internet sem qualquer explicação Morando literalmente debaixo da ponte O homem está caminhando por um local deserto quando ouve um barulho estranho à sua volta Quando ele aponta a câmera para o local, algo inesperado acontece É possível ver que o corpo está completamente estático O que levanta a suspeita é de uma pessoa de p*** ou algo do tipo Caso seja, é necessário afirmar que foi muito bem feito Mas eu particularmente não gostaria de encontrar uma criatura dessa de um passado na floresta NASA Productions apresenta Vai tomar no ar Você acredita que essa mulher agarrada na parte de baixo da ponte possa ser real? Você decide Mágicos Demoníacos Uau Olá, sejam bem-vindos ao Playtube Show Eu sou o Lucas Barreiro Olha a carinha dele de demoníaco Olha lá Ai meu Deus Será mesmo Junto comigo Que Chris Andrew simplesmente começa a levitar E ele sai Tá voando Uma ponta de um prédio E vai para o outro lado Sem a menor dificuldade Por isso que muitos Ficam pensando Será mesmo que Chris Andrew tem esse poder? Acabado Com o demônio Olhem bem essas imagens Realmente ele deixaram a gente arrepiado Nossa senhora Como que ele consegue fazer um truque como esse? Como que pode um negócio desse? Mister M desmascarou já O Chris Andrew Qual que é o sentido de um mágico desmascarar outro mágico, né? Sendo que todos eles fazem fraudes É tudo fraude Assiste Crepúsculo, Xandão Nossa senhora Cês querem... Bom Olha, se bem que assistir Crepúsculo Pra gente mijar de dar risada Não seria má ideia não Porque aquele filme é totalmente debochado Daria pra fazer muita piada Em cima daquele filme Mas porra É complicado, hein? Obrigado O cara vê um alfa Ele quer passar a mão no peito Ver se é músculo mesmo, né? Se é duro, tá ligado? Essas porra aí, né? E eu falei, ó Vai com calma aí Se você quiser dar uma checada, beleza, né? Mas se começar com putaria Vai tomar o presta atenção, né? Aí os caras já percebem Que eles tão lidando com o homem de verdade Então Precisa impor respeito nessa porra, né? Não é chegar lá e ficar fazendo putaria não Que senão Ia dar merda, hein? Aí cês iam ver o podcast Aí cês iam ver o que é um podcast mesmo Mano A mulher que canta essa música do Pipi Popô É a Paula Toller Cês não conhecem essa mulher? Essa mulher só fez música boa, só É do Kid Abelha Isso aqui é da época que o Chanel era criança Cês não conhecem essa porra, né? Essa mulher aqui é braba, fio Olha a voz dessa mulher Olha isso aqui, ó Igual, ó Cês vão olhar pra ela cantando Cês vão lembrar a Namita De tão parecido que é A classe, a elegância A letra É tudo igual, quer ver, ó Cês acha que uma mulher dessa Ia fazer uma música disso daqui De Pipi Popô? A não ser que fosse pra tirar sarro mesmo? Olha aqui, ó Ó A mulher aqui não precisa do Isso aqui é uma pessoa que canta de verdade, ó Olha, ó Olha a voz dessa desgramada Olha lá Não parece, Anitta? Malzinha, Anitta, ó Chegou rebolando a bunda no palco, ó Ó Totalmente seminua Não parece, Anitta, isso daqui, ó? Olha lá Olha o que que Olha o que que foi trocado Pelo povo, ó Eu vou deixar rolando o vídeo aqui Vou pegar um café rapidão Que eu preciso de um cafezão Pra dar merda Eu vou exalar energia, hein? Voltei do Rio de Janeiro, entendeu? Ó Não parece que cê tá num parque de diversão Que cê vai com o seu pai de mão dada Cê é criança Vai com a sua mãe, com o seu pai Comendo algodão doce Sai, olha Um tobogã Deixa eu ir, pai Olha lá Olha essa porra É sério? É sério isso? É sério essa merda? Até um relógio de camelô hoje Rapaz, mas nem o parque do ganso Que vinha aqui na cidade de Ribeirão Que é onde eu moro Trazia uns brinquedos Os brinquedos do ganso World Park Dá de 10 a 0 Em estrutura do que isso aqui Que p*** essa? Pesquisa nono portal É, vou, vou pesquisar Vai aparecer sua mãe com a perna aberta O nono portal Que leva-se, sabe-se lá pra onde Channel, curtiu a viagem pro Rio? Sim, irmão Foi muito bom É muito bom mesmo Embora a gente não teve tempo Pra aproveitar tudo lá no Rio, né Foi um bate e volta Mas foi bem gostoso Lá é da hora E plopse, 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 vlaps, vlaps, vlaps Valeu rapaziada que tá chegando agora Pra quem não sabe Meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina E o último herói da terra No final dos tempos Deixa comigo Super xantão Liguei gaps locks Mente com a guerra Só tiro de Glock Último herói Mais respeitado Bola na live Tu é amassado Tine que choque Sabe que tinha gama Se me derrubo Cola na live Tu é amassado Super xantão Liguei gaps locks Mente com a guerra Só tiro de Glock Último herói Mais respeitado Bola na live Tu é amassado Tine que choque Sabe que tinha gama Cinco socorro Um segundo na mente Não adianta Mano Você é burro Merchandão Nessa treta É bagulho Gente Que que é boomer Meu deus Vamos no inferno Demando chorando Caralho Chegou Super xantão Tá bom Clima tá bom Também é uma romba Com super xantão Bebendo é spray Esses trouxas suquitas E ele não bateu a fila Nada que meu irmão Sou meio tiltado Fraga Peguei umas gramas Fraga Dei jab na sombra Fraga Beat me chamando Fraga 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 Meu ice tá roxo Fraga Machado rodando Fraga Não bate cabeça Fraga Tweet banindo Tô sub subindo Canal no Youtube Tô doido pelo Luiz